Fala, turma, tudo bem? Professor Álvaro Caputti por aqui. Vou falar um pouquinho sobre o conceito de biopoder do filósofo Michel Foucault e como você pode aplicá-lo na sua redação. O conceito de biopoder foi desenvolvido pelo Michel Foucault e, segundo ele, o biopoder é um tipo de poder que se concentra no controle dos corpos e na vida dos indivíduos, em vez de se concentrar apenas no controle dos seus comportamentos. Foucault argumenta que o biopoder surge no final do século XVIII, quando o Estado começa a se preocupar cada vez mais com a saúde e o bem-estar da população. O Estado passa a ter um papel cada vez mais ativo na regulação da vida das pessoas, intervindo em questões como alimentação, higiene, moradia, reprodução e saúde pública. O biopoder também se manifesta nas instituições como hospitais, escolas e prisões, onde os indivíduos são disciplinados e controlados de acordo com normas e regras estabelecidas pelo Estado. O objetivo do biopoder é maximizar a eficiência e o controle sobre os corpos e a vida das pessoas, tornando-as mais produtivas e mais úteis para a sociedade. Foucault ensina que o biopoder é um tipo de poder mais sutil e insidioso do que o poder político tradicional, por exemplo, pois ele opera a nível microfísico, regulando e controlando os corpos individuais. Ele também afirma que o biopoder não é exclusivo do Estado, mas se manifesta em várias esferas da sociedade, como a medicina, a psiquiatria, a biologia e outras ciências da vida. Vamos fazer a seguinte suposição. Você chegou na sua redação e o tema é Forças Armadas e Segurança Pública. Segundo o conceito de biopoder de Foucault, é possível argumentar que as instituições militares e segurança pública possuem uma importante função no controle e na disciplinação dos corpos e da vida dos indivíduos na sociedade. Um primeiro exemplo disso pode ser encontrado na atuação das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, como as que ocorrem frequentemente em regiões de conflito ou de alta criminalidade ou nas comunidades em geral. Nessas operações, as Forças Militares exercem um controle rígido sobre as atividades das pessoas, impondo restrições à livre circulação e ao direito de manifestação, por exemplo. Dessa forma, as Forças Armadas contribuem para a manutenção da ordem e do controle social, um objetivo típico do biopoder. Um outro exemplo pode ser encontrado na atuação das polícias e outras instituições de segurança pública na gestão de crises sanitárias, como, por exemplo, a pandemia de covid-19. Nesses casos, as instituições de segurança pública atuam em conjunto com outras áreas do Estado para impor medidas restritivas à circulação e ao comportamento dos indivíduos, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Essas medidas visam controlar e disciplinar os corpos dos indivíduos, mantendo a ordem social e garantindo a saúde pública, outro objetivo típico do biopoder. Por fim, é possível citar, por exemplo, a atuação das instituições de segurança pública no controle e repressão de movimentos sociais e protestos populares. Nessas situações, as instituições de segurança pública frequentemente utilizam de força e violência para controlar as manifestações e punir os indivíduos que desafiam a ordem estabelecida. Dessa forma, pessoal, as instituições de segurança pública exercem uma função disciplinadora sobre os corpos dos indivíduos que se rebelam contra o poder estabelecido, mais uma vez característica típica do biopoder. Beleza? Um abraço, até a próxima!